Olá, meu nome é Eduardo, sou parceiro fotógrafo Quinto Andar. Vou mostrar um sobrado de quatro dormitórios aqui na rua General Bertoldo Klinger, na Pauliceia. Aqui é a garagem para dois carros. Entrando aqui nós vamos na sala. Piso frio. Subindo aqui as escadas, vamos para os quartos. Tudo com piso frio. Aqui temos o primeiro dormitório, bem amplo. Uma pequena sacadinha aqui. Só espaço para olhar para a porta. Passando aqui temos o segundo dormitório, piso frio. Aqui temos o terceiro dormitório. Aqui temos o banheiro, um box. Pia com gabinete, espelho, chuveiro elétrico e a gás. Passando aqui temos a cozinha com móveis planejados. Pia com gabinete. Pia com gabinete. Aqui temos uma áreazinha. Aqui temos o quarto quarto. E aqui mais um banheiro com espelho, espelho, pia, gabinete, chuveiro elétrico. E aqui saímos, temos o quintal, que é o corredor lateral que dá para a garagem. E aqui temos o quintal bem amplo. Aqui temos a área de serviço com churrasqueira. Aqui é tanque, espaço para a máquina de lavar, churrasqueira. Imóvel disponível no site do Quinto Andar, para agendamentos, consulta... ...